Oi pessoal, aqui quem fala é o Lucas Games, aqui do canal de Supreme Duel, CQT Man Então hoje é um desafio, galera, hoje é o Homem de Ferro, Azul contra Hulk Então deixa aqui, like, comecei o vídeo, inscreve no canal, botinha inscrito E aperta o sininho de minhas pressões pra não perder nenhum vídeo Então bora pro vídeo Só a chuva da pinha, só a estreia e nem entra no fogo Tá gostando do meu foguinho? Peraí, bicho burra Opa, peraí Meu cara, não morreu Tá morto Ah, ganhei Homem de Ferro ganhou sem rapaz de nada, essa pinha Vamos ver Vamos roubar Opa, Homem de Ferro, bota Peraí, bicho burra Peraí, bicho burra Peraí, bicho burra Peraí, uma Ó, experimenta fogualtetão Não Ananananam 1x1 Experimenta o meu fogo, cara Não, 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 isso não é justo Isso não é justo, eu tô perdendo Dois a um, hoje é hora de limpar Peraí, eu tô trancado com isso Carapim Carapim Aonde que foi? Qual o último jogo? Toma, vamos embora de novo Toma, vamos embora de novo, carai Epa Epa Hoje, neve, temos cinco Pertamos o kit, né? Toma E hoje é muito kit Até cinco, galera Hoje é até cinco Vamos ver o que vocês querem Vocês querem três, continuem, três ou cinco Toma Quem é ele? Agora, ó, eu ganhar Deixa o... Explorar assim A gente botar um fogo nele Ué, isso aqui Ele quer salgado Deixa o ar, mano Opa Não Quatro a quatro Não me enferro aqui Encontra o que é o golpe Não aguentou Não aguentou Não me enferro Eu ganhei o do Hulk Não aguentou o Hulk Cinco a quatro de leve Meu pai do céu Não aguentou Então, foi vídeo, pessoal Então, vocês gostaram Falou E aí ... Legenda por Sônia Ruberti